Hoje a receita que a Letícia vai fazer é... Bolo de banana. Bolo de banana com coco. Quais são os ingredientes que nós vamos usar? A gente vai usar coco, castanho do coco. Coco fresco, né? Óleo, leite, ovos, farinha. É de 6 a 8 bananas, né? É, açúcar, como eu falei, leite e o fermento. Esses são os ingredientes. Quem não tiver coco fresco, pode usar também aquele coco de saquinho. Mas o coco fresco fica melhor ainda. Eu já separei tudo nas xícaras, agora a gente vai pôr o ovo. Começa aí, vamos pôr o ovo. São 3 ovos. Óleo. Ovo, óleo, né? É 3 xícaras de açúcar, a gente vai pôr só 2. Lembra que você combinou? Você que disse que ia pôr só 2. Eu tô só dizendo o que você falou. Passou, então. Ele já bateu bastante, pra tirar bastante o cheiro do óleo, do ovo. Foi? Acrescenta o leite e... Não, mas ele não tá mostrando esse cara. Não, não tá. E continua batendo. Vai bater bastante pra tirar o gosto, o cheiro do ovo. Vamos dar uma forma entregar muito. É, agora nós vamos eficientar. Põe tudo, né? Gente, põe. Vamos rebater. Agora nós vamos acrescentar as bananas, mas a gente tem 8, então nós vamos usar 4 para bater, que a gente vai acrescentar, e o outro a nós vai com picadinha, né? E nós vamos usar banana maçã. Quem quiser pode ser laninha. Com o laninha eu acho que fica mais gostoso, eu acho. O que é? É, fica melhor, mas também com maçã fica bom. Que horas é? Pode colocar no meio, uma vez só tá bom. Mais uma? A gente agora vai bater, nós usamos 3, essas daqui nós decoramos, né? Coloca no bolo de cor, né? Um pedacinho. A gente já bateu. Agora, nós vamos usar, a gente vai pôr aqui, tirar tudo, agora a gente vai usar a farinha. Farinha são três xícaras de farinha, né? A gente já separou já para ficar mais fácil, para não ficar plantando. Aí, três xícaras de farinha, e um fratinho, a maioria do que a gente faz é de cenoura, mas a gente come bastante também de banal. Um dia, nós fizemos de goiá, que aqui também tem bastante de goiá, mas eu não tenho muito, tem uns seis xícaras, né? Eu tenho que untar a forma com óleo. O que tem que acrescentar agora? É, o fermento. O fermento é uma colher de sopa. Sim, sim. Não é melhor uma rama também? Uma colher de fermento, uma colher de sopa de fermento. Agora, vai para a forma. Esqueça a banana lá, né? Agora, a gente vai acrescentar a banana do cada... Isso, coloca no meio. Mais uma, filha. A gente colocou só três na massa. Então, vamos colocar pelo menos mais três aí. Aqui. Agora... Põe no de cima mesmo, é isso mesmo. Põe no de cima para assar em fogo brando, né? Para não assar muito rápido. Pronto. Agora vai ficar aqui em fogo brando. Por quarenta minutos. A gente fez o bolo. Já está pronto. É só se servir. É só se servir. O bolo da Letícia está pronto. Bolo de banana com coco. Ficou. Vou experimentar. A ver se ficou bom. Eu estou experimentando o seu bolo, tá bom? Hai, pia. Eu estou experimentando o seu bolo, tá bom? Ficou parecendo um pudim de pão. Depois que eu comer tudo, eu falo que ficou bom, tá? A Letícia já pode casar. Pelo menos ela vai saber fazer bolo. Vou comer mais. Mas não vou deixar ninguém ver não, eu vou comer sozinho, muito obrigado.